A via será uma das alças de saída da avenida 4º Centenário, que vai dar acesso à avenida Camboa. A obra ainda não foi entregue, mas já causou transtornos aos moradores. Isso porque foram colocadas placas que proíbem o estacionamento de veículos em toda sua extensão, inclusive na porta de moradores que vivem no local há anos e que não possuem garagens. O jeito que eles estão querendo vai ficar um absurdo dessa maneira, com esse monte de placa, e a gente não pode estacionar carro e o tráfico de veículos vai ficar gigante. Então, no mínimo, depois que fizer tudo isso, tem que botar quebra-mola e tirar essas árvores daqui. Os moradores reclamam também da alta velocidade em que os veículos, principalmente caçambas, passam pelas ruas, colocando em risco a vida de muitos pedestres. Como já tem essa sinalização, será que eles vão respeitar essa sinalização? Se eles não estão respeitando, que não tem essa sinalização, imagine quando tem. Será que eles vão respeitar?